Esse é o caranguejo yeti. O caranguejo yeti, também conhecido como caranguejo peludo, é uma espécie fascinante que habita as profundezas do Oceano Pacífico. Seu nome científico é Kiewirsuta. Esses caranguejos foram descobertos relativamente recentemente, em 2005, durante uma expedição científica. O caranguejo yeti ganhou o apelido devido à semelhança de sua aparência com o lendário abominável Homem das Neves, o yeti. Sua característica mais marcante é o revestimento de pelos longos e finos em todo o seu corpo, que lhe dá uma aparência peluda e única entre os caranguejos. Esses caranguejos são encontrados em águas profundas. Eles são endêmicos das águas ao redor das fontes hidrotermais na região conhecida como dorsal mesoatlântica, próxima às costas do Panamá e da Costa Rica. Sua dieta consiste principalmente de matéria orgânica encontrada nas proximidades das fontes hidrotermais. Se inscreva no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.